Começou nesta quinta-feira, na Escola Estadual 29 de Julho, as disputas do Interclasse. As modalidades xadrez, futsal, vôlei e handball. Vai ser nos períodos matutino, vespertino e noturno. É uma modalidade, todas essas modalidades foram trabalhadas pelos professores e há uma ansiedade muito grande desses alunos, da comunidade escolar, para esse momento do Interclasse, porque é um momento de diversão e é um momento também pedagógico, didático, é um aprendizado de convivência, regras de jogos, então isso não só na questão física, mas intelectual, isso motiva muito. O coordenador pedagógico da Escola, Heraldo Pereira, também comenta sobre as premiações que os alunos receberão. Medalhas para o primeiro e segundo colocado de cada modalidade, e depois, na terça-feira, nós vamos fazer a final dos turnos. Então, vamos pegar os campeões do matutino, os campeões do vespertino, os campeões do noturno e no noturno vamos fazer essas finais. A aluna Andressa Vitória, do segundo ano D, relata um pouco das emoções vivenciadas pelos alunos durante a competição esportiva. O povo na minha sala queria mais futebol, não tem? Queria o futsal, porque mais gente joga mais o vôlei, tem muita gente participando, vão torcer, tem gente mesmo da minha sala jogando xadrez. Eu mesmo e a Laura vamos jogar vôlei, e eu vou jogar futsal. Eu queria jogar xadrez, só que não dá para colocar os dois, e está sendo muito divertido ter esse interclasse.